Sucesso por onde passa Com vocês Gabi Moura Vambora, vambora, vambora Gente, vamos espalhar alegria Vambora que todo mundo chegar pertinho do palco Que vai rolar muito samba Pode vir chegando A gente espera, a gente vai tocar até meia noite Hoje, hein? Hoje não tem hora pra acabar, hein? Um, dois, três Vamos cantar Você já tentou me amar Mas o nosso amor era fogueira Eu queria só brincar de amar Você não queria Brincadeira Que vontade louca Já virou um vício Beijo a tua boca Mas sem compromisso Eu tô te querendo Só um pouco mais Pra ver se esse amor é o que me satisfaz Porque você não para pra pensar O que que tu queres é o seu amor E tua ameaça de sonhar Pra não me aparecer onde eu dispor Que não deixamos tudo como está Mas só foi só o matar E mais nada é melhor É deixar o meu amor é fogueira Amigo, aguardo meu recorde, por favor Amigo, aguardo meu recorde, por favor Não deixamos tudo como está Você já tentou me amar Você já tentou me amar Já virou um vício Já virou um vício Já virou um vício Já virou um vício Vejo a tua boca Vamos, rapaziada Vamos, rapaziada Se você não para pra pensar Mas eu vou ter queimado o seu amor Dá braço pra mim, dá braço pra mim Não deixamos tudo como está Não me aparecer onde eu dispor Não me aparecer onde eu dispor Não me aparecer onde eu dispor É deixar o meu amor é fogueira Deu louco pra gente Quem me der ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar Vem pertinho e desvendar O brilho desse olhar Que ilumina a minha vida Cris de vida Sem você não sou ninguém Me dá recado Recado que eu gostei Por que ando tão sozinha Tá precisando de carinho O que não tô gostando Já vai saber assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim É o brilho do teu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Mas o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim O brilho do teu olhar É o brilho do teu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Mas o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim No violão, tira aqui Que me leva à loucura 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 Vai sim, vai sim Porque ando tão sozinha Precisando de carinho Que me leva à loucura 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 Esse é meu, ó, cigarreiro oito. Olha o seu corpinho. Esse é dos meus, hein? Quando acabar também vou ficar sem com você. Vou pra lá botar minha avaiola, meu amor. Segura um minutinho. Alô, Isabete, Elisabete da Silva. Seu documento está aqui, viu? Sua carteira de identidade se encontra no palco. Porque aqui nada se perde, tudo se acha, rapaz. Vai ficar aqui no palco, não? Vai ficar na Chazes e Perdidos? Beleza. Alô, Elisabete Silva. Sua identidade está com a gente aqui, hein? Vamos lá. Será que você está na minha? Eu sei lá o que você quer. Sou teu fã de carteirinha. Tudo bem, seja o que Deus quiser. Mas tanto que eu te falei, falei nada. Quantas vezes que eu te perdi, perdi nada. E se pensa que o dono da verdade não é nada. E agora acha que é feliz, está é nada. Mas quando a gente se ama é um show. Parece como a gente recomeçou. A cada dia aumenta, o coração não aguenta. Você me deixa só, aí é tão a cabeça do amor. Então não muda de assunto, porque a gente não tá juntos. Se elas são coisas, não morra. Tchumirada, tchumirada, tchumirada. Tchumirada, tchumirada, tchumirada. Só pode mexer a boca, meu papai. A vida. Tchumirada, tchumirada. 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 E eu te falei, falei nada Todas as vezes que eu te pedi, te invadar E se eu, é o dono da verdade, ouve, joguei-me aí, doidada Acha que é feliz, mas tá errada Mas quando a gente se ama, é o seu E se eu, é o dono da verdade, ouve, joguei-me aí E se eu, é o dono da verdade, ouve, joguei-me aí E se eu, é o dono da verdade, ouve, joguei-me aí Que te deu, que te deixou soltar Aí dá uma cabeça da ló Não muda de assunto Será? Com certeza é Tá bom, amigo, relaxa Mas de palma aí, você que tá aí, que vem, que tá pertinho da gente Dá uma moralzinha Olha, a gente tem um negócio pra falar aqui Então, gente, atenção aos pais de Kaique Quero ter você Puxo o que gostar Pela vida inteira Sonho com você Dora, dora Minha companheira Vou te prometer Posso até ajudar A felicidade Você vai viver Você vai dançar Meu amor de verdade E as estrelas lá no céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Peça ao Pai em oração Eu vou te prometer E as estrelas lá no céu Eu vou te prometer Beijos com sabor E pra nossa união Eu vou te prometer Beijos com sabor Peça ao Pai em oração Abençoar Abençoar Todo do meu lar Minha companheira Vou te prometer E as estrelas lá no céu Eu vou te prometer E as estrelas lá no céu Eu vou te prometer E pra nossa união Eu vou te prometer Peça ao Pai em oração Eu vou te prometer E pra nossa união Eu vou te prometer E as estrelas lá no céu Eu vou te prometer E as estrelas lá no céu Eu vou te prometer Eu vou te prometer É o fim da tristeza do meu coração Ajeito a ficar assim Que a porta está aberta, meu bem É desejo de mais, é paixão De amor, eu esqueço de você Eu sinto e desejo de quero te amo E a sombra que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho uma boa para oferecer Eu sinto e desejo de quero te amo E a sombra que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho uma boa para oferecer Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Amor e emoção Que só o amor poderá dar fim A tristeza do meu coração Ai, bem, calma, calma Que emotista aberta, meu bem Eu desejo demais É paixão, jamais vou me esquecer de você Eu sei, te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Ter amor para lhe oferecer, eu sei Sim, bom! Eu desejo, te amo, te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Ter amor para lhe oferecer, eu sei Alegria, alegria, rapaziada! Batuca, rapaziada! Batuca aí, batuca aí, batuca aí, batuca aí Quem lembra dessa aqui do gringo? Revelação pode encantar Deixa acontecer Ai sim, eu não quero ver Deixa que o amor Nossa, no caso vai eternizar Deixa eu ser naturalmente Não vou ver Nossa, no caso vai eternizar Em contato Nossa, no caso vai eternizar Que é chance de casa, hein? Que você já disse que é Pra toda a minha eternidade Vai lhe chame, 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 chame Pra lhe chame, chame, chame Pra lhe chame, chame, chame E a razão do seu imenso Eu, só tudo bem eu acredito Eu, só tudo bem eu penso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar E esse crime já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o próprio Quero ver você cantando assim Deixa acontecer Ah, que isso? Eu não quero ver Você chorar E aí? Deixa que o amor Pai falava assim, ó Com dez, com mil Tem que fazer cantar Ah, simbola! Deixa acontecer Naturalmente Não quero ver você chorar Veja que o amor Reencontre a gente Com seu braço Para a entidade Você já disse que me quer Pra toda a minha eternidade Vai lhe chame, chame, chame Fica louco de salão Pra quem E a razão do seu imenso Eu, só tudo bem eu acredito É a razão do meu coração Só que eu tenho muito medo De me apaixonar E esse crime já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal Deixa acontecer Rapaziada Simbora! Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor Pai a gente Nosso braço vai eternizar Ué, que bom! Sozinho! Para de virança Eu não vejo dança Enche só tua amiga Esse lance já passou Se toca aqui Nossa, que eu quero Para de virança E ficar com a vida Eu não vejo dança Porque se eu sou seu amigo E se você já passou Tá na hora de crescer Se volta E volta Que eu quero Pra ter felicidade Precisa de você Não é do meu Esquece a sua amizade Porque eu amo Quem sempre é mais fácil Eu não consigo Não é do meu olhar Quem sempre é do meu olhar O amor Verdadeiro que eu tenho Pra lutar Contra-se de tudo Pra achar uma nova Pra achar um zumbido O fuga é um absurdo Apagado de estímulo Samba aí, pô! Samba, salva E aí sim Como uma história sem mim E por mais que eu tente Eu não consigo Te esqueci Então, então Então Que não para Se estamos separados Um do outro É tão ruim Quanto pra você Quanto a cansa Quanto a cana Para de virar Sabe A morte Eu não vejo dança Esse é só seu amigo Esse é o seu negócio Tá na hora de crescer Tá na hora de crescer Tá na hora de crescer Para de virar Sabe Vem com o qual com a mãe Vai comigo Eu não vejo dança Esse é só seu amigo Esse é o seu negócio É o seu negócio Para de crescer Tá na hora de crescer Tá gostosinho, né, bora? Muito De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Será que eu preciso Caminhar com o meu café Pois eu sou da felicidade Quem merece Simba! De onde eu venho Todo mundo sabe como é Aonde eu moro Todo mundo me conhece Será que eu preciso Caminhar com o meu café De nós Quem vem de lá Sabe um pouco Do que eu já passei Do que eu já passei Quem vem de lá Nas seus passos Conforme as leis Agir de lá Temos que ter Sabe o que é sempre Dignidade Peri-mealdade Quem é isso? Eu chamo Seu companheira Seu bom parceira Coisas que o pai Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? E na lá Já sabe como é Já sabe ligado No meu proceder Seu dia Quem doer Eu sou guerreiro E guerreira tem fé Se plantou bem O mal não vou colher Quem vem de lá Sabe um pouco Do que eu já passei Do que já passei Quem vem de lá Peça as nossas Com o fogo e as leis As leis geladas E tem o quê Divinidade E lealdade Coisas que papai, mamãe, vovó Do irmão me ensinou Seu boa parceira Cê sei que Companheira, rapaz Coisas que o pai Me ensinou Como é Como é Moisés que o pai Me ensinou Por que eu sou Como é Seu dia mais é cor do cavaleiro Seu peixe o pé que sobe Que vem de lá Sabe um pouco do que foi você Seu lugar me lembra uma coisa Muito ferro aqui, né? Teranagem Ah, pai Eu Seu vencimento sou Sou saudade de burro Demorto minha sangue, essa religião de hoje Eu Secretizada na fé Sou carregada de chefe E me pedindo com o cavaleiro nobre Se vou na igreja, festejar meu protetor E agradecer por ser mais um vencedor Nas lutas, nas batalhas Se vou no terreiro pra bater no meu amor Com a tua cabeça que o bando se ensinou Enquanto me arrumou Eu vou querer valente Cuidado a gente que sofre demais Ele vem da rua, ele vem se demanda de gente que faz Cavaleiro do céu, escuteiro fiel Essa é a gerada paz Eu sou o amor Eu vou Aquele meu cavalo Não se ele pega Não se ele mata o dragão Eu vou É quem dá confiança pra uma mulher Cuidado o leão É o mar de esperança Sai que tu exalou Deus é pro meu coração Eu sou o amor Eu sou o que eu sou Sou o que eu sou Sou o seu barco Nada Não se ele sai do dia a dia Eu Sei que ele se sabe a mulher Sou o que eu sou Sou o que eu sou Eu vou te dar o meu cavaleiro com isso Se vou lá em pé Já não é esprezão Meu progê é tão aí pentino Pra 23 de abril Quando ele cedou As roupas nas batalhas Se vou no terreiro Vou bater no meu tombo Bato cabeça Pelo um ponto Sim, senhor Eu corto pra outro Bora, rapaziada! O que eu Além de que tem nada a gente Sofre demais Ele vem dar o ar É dele que se demanda De gente que faz Cavaleiro do céu Estudeiro O que é o mensageiro Não faz É quem dá confiança Pra nós brasileiros Virar um leão É o mar de esperança Que faz a manança O que é o meu coração É o mar de esperança Deus adiante faz em mim Como eu entrei a Deus A Virgem Maria Seu saporte Quando ele nesse dia Vigilado e cercado Pagoumos as armas de ódio Para que meus inimigos Tenham pés São meu fãs Tem rosa ou me peguem Teu olho se não me enxergue Nem pensamentos Eu gato ele Para não me fazer mal Quando ele na sua companhia Jorja da cabra doce Cê topaça da cabralaria Quem é devoto do homem Faz barulho Ele é ele por nós Livrando de todo o mal Salve Jorge Quem gostou pode bater um pouquinho Vamos com a gente agora Vamos lá pro cacique de rabo O show tem que continuar Independente das dificuldades Que a vida nos proporciona Mas graças a Deus Rapaz do céu O final de ano Foi muito bom comigo Participei de dois DVDs Gravei uma canção Se Deus quiser Ano que vem Estará Numa novela Da Rede Globo Graças a Deus Rapaz do céu Não tem abençoado Não posso reclamar Estou muito feliz Estou fazendo fazer parte Dessa linda festa Primeiro ano Agradeço a todos os envolvidos Pelo carinho E é só chamar Que a gente vai Vambora Se tem cheiro já não toca Meu bandolinho Diz que minha voz Supoca Meu violão A mancharãozinha As portas E essa é pretinha Desafina Pô E cobrida de nós Na nossa noção Se hoje estamos Colhas mortas Letais Em sultinas Deixar as cantinas Faz o salão Se junto com o sol Sem conta mais E os solos Perder a emoção Se acabou Se a gente o quê? Se a gente o foco O show pede a razão Mas de quê? Nós iremos Achar o tom O acorde Pune no som E fazer com que Pique por outra vez Vai ser feliz Olha nós Através do ar O show Seu jogo E o motivo Olha Seu jovem O nosso Encontro E os solos Perder a emoção Se acabou Pra cantar Se a gente Volta Que o nosso Antônio Já não se Esgoda E o show É canção Nós iremos Achar O acorde Pune no som E fazer com que Pique por outra vez O nosso Cantar E a gente Vai ser feliz Vai Vai nós Outra vez Vai Vai Seu tempo Contigo Nós iremos Até Paris Achei Glória throughout Olha o povo Vizinho Viz, Viz Já tem que Continuar Vai 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 Esse banheiro aí Olha que bom, quero te ouvir Lá e cima Lá e lá, 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 lá Olha o filho, todo esse recuo É de ti, e aí Lá, 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 lá Lá, 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 lá Olha o meu cidadão Vem aí, vem aí Lá, 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 lá O chão pega e continua Eta vida Você já não quer mais amar Sem rua, sem direção Se encontra perdido no país Quer ele botar a solução Então preste atenção A vida não pode se entregar Você tá ruim de aguentar Mas eu saque pra ajudar Não deixa esse barco afundar Nesta vida Nesta vida A gente via, a gente só A gente volta o coração Nesta vida Nesta vida A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz E ver pra tentar dissolver É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ou o branco ser Então...